Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 aqui, jogando com o Império do Brasil, VH Brasil Mod, né, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá, galera, vamos continuar nossa campanha, lembrando que se você gosta de Hearts of Iron, já deixa aqui, deixa aqui o like, deixa nos comentários aí, pedindo por mais episódios de Hearts of Iron, pode inclusive escolher a nação que você gostaria que eu jogasse ou de repente dar alguma dica de mod que também vai ser bem legal poder escutar isso de vocês, tudo bem? Galera, vamos continuar nossa campanha aqui, hoje, no último episódio, né, nós tornamos o Império do Brasil aqui, né, começamos a dar uma cara aqui pro Império do Brasil, nesse episódio nós vamos tentar ganhar aqui guerras da Colômbia e de preferência do Chile, eu estou um pouco preocupado em declarar guerra no Chile, dado que a tensão mundial tá muito alta, grande parte dela foi nós que giramos, então existe uma real chance dos aliados apoiarem o Chile aqui e não me deixarem invadir, tá? Mas, enfim, vamos que vamos, vamos ver o que que vai dar, não vale a pena justificar agora, se bem que 200 dias, 200 dias não é nada ruim, vou esperar mais um pouquinho, tá? Vou esperar mais um pouquinho, porque faltam o quê? Menos de 100 dias, né? É, a gente vai ganhar algum tempo aqui se eu deixar pra justificar no Chile daqui a pouco. Acho que isso tá ok, deixa a galera se organizar, deixa eu soltar o jogo aqui, deixa as coisas acontecerem, tá? Tá tudo mais ou menos no plano aqui, eu preciso comprar um pouquinho mais de aço, vou comprar mais um pouquinho de aço aqui, eu tinha reparado, tava faltando aço aqui na produção de equipamento pra gente, tá, galera? Nós acabamos de fazer Ministério do Trabalho, Comércio e Indústria, que é maravilhoso, eu não me lembro onde esse negócio tava, pra ser muito sincero. Ah, pegando o CBC, pegando o Teletrobar, ah, faltou o Proalco, tá bom. Vamos com o Proalco agora, pra ir com o Proalco tem que ir com o Embrapa, depois o Ciclo da Soja e então o Proalco. Tem algumas coisas aqui que eu gostaria de fazer também, que seria, cadê o negócio que dá um pouquinho de aço? Porque isso aqui, o Tupi dá um pouquinho de aço, eu tô precisando muito de aço nesse momento. Hum, esses três aqui dá aço, hum, terão duas fábricas a menos, ah, não quer saber, não, duas fábricas a menos, duas fábricas a mais, não vai fazer tanta diferença não. Pode continuar aqui com o que nós estamos fazendo por enquanto, tá tranquilo, ok? Solta aí, deixa as coisas acontecerem, o que tá rolando? Plano de batalha, ah, tem um plano de batalha perdido aqui, onde ele é, tá aí? Não quero esse plano de batalha não, tranquilo, ok? Deixa as coisas irem, por favor se aglomerem. Tô fazendo aqui uma quantidade decente de pontos de poder político. Seria maravilhoso pegar esses das fábricas civis aqui de novo. Libera-se de um todos aliados, vai saber porquê. Chang-Chi, Capitulo, oh no. Mão de obra não central, decente. Cara, mão de obra não central, venha decente, mas ganha um político diário negativo, não gosto. Eu gosto de velocidade de identificação, pra ser muito sincero. Esse aqui, é, insano, né? Esse aqui dá pontos de poder diário. Esse aqui tira pontos de poder diário. Será qual que a gente vai querer aí, né, galera? Qual que a gente vai querer aí? Ok, tem um besouro. Problemas de evoluir o besouro aqui. Deixa eu ir com mais um nível. Seria interessante começar a fazer esses aviões, tá? Colocar ele aqui. A última coisa que eu quero fazer, vamos tentar alocar aqui três fábricasinhas pra ele. Deixa eu ver. Tá, eu posso trocar você pra, vamos abrir o tático. Aí eu tiro isso aqui. E alocaria mais três, mais algumas fábricas pra você. Acho que isso tá ok. Acho que isso aqui tá ok. Acho que é uma boa divisão, galera. Como a gente acha? Deixa eu pegar meus navios. Eu não der navios. Por favor, vem um pra cá. Deleta tudo aí. Pronto, ok. Eu vou recuir. Pronto, ok. Poderia fazer invasões navais no Chile e tudo mais, mas... Tá bom, sim. Ah, você evoluiu, né? Vamos ver o que você pegou aqui. Ainda não, pegou ali de infantaria, o que é insano. Pra ser muito sincero, isso é insano. Como a especialista, não. Não, 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 nada aí me interessa. Ok, embrapa. Ele falou alguma coisa ali, eu cortei. Oh, não. Vou ver isso aqui agora, tá tranquilo. Rai que alemão declarou guerra. Oh, não. Reino Unido tá... Ah, filha da mãe. Fuck's sake. Eu não acho, galera. Nós vamos ter tempo. É. Eu acho que o Reino Unido, de fato, está garantindo, tá? Eu não acho que aquilo ali é um blefe. Eu acho que realmente é uma garantia. E eu acho que realmente a gente tá ferrado. Né, nós não vamos conseguir lidar com isso aqui, não. Ah, eu não tô treinando exército. Na real, eu estou, né? Na real, eu estou treinando exército. Deixa eu deploy isso aqui. Bom, ok. Ah, treinar mais exército aí tá ótimo. Perfeito. Deixa eu colocar isso aqui com mais um coisinha aqui. Vamos colocar você sendo... Usei todas as coisas que eu gosto. Vamos ver o branquinho aqui, vai. Branquinho, ok. Ah, deixa eu colocar um general aqui. Qualquer um, tanto faz. Whatever. Pode ser o céu. E vocês, basicamente, é o seguinte. Eu quero... Pronto aqui. Pronto aqui. Quanto é isso, tá? Acho que esses frontos aí são os... Descentes especialistas. Infantaria tá ótimo. E esses outros caras aqui, galera. Vou clicar aqui, ó. Vou dar deploy neles, tá? Isso aqui vai ser a minha Gernison. Pronto, ok. Ah, isso aqui vai ser a minha Gernison. Garrison. Ah, deixa eu colocar aqui. Geralmente... Eu gosto de usar eles mais rosinhas, assim. Pronto, ok. Isso aqui é a minha Garrison. Garrison é muito bom quando tem muita defesa. Então, vamos usar a defesa. Vamos utilizar aqui... Não, linha de retirada. Eu quero isso aqui. Eu quero defender todos os portos. Todos os portos, por favor. Faltou aqui. Ok. Ok, ok. Lá, 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 lá. Na verdade, aqui precisa também. Mas é bem grande, né? Insano. Ok. Quantas divisões eu preciso? Dezoito. Eu tenho mais do que isso, certo? Ok. Tranquilo, então. Beleza. É isso. Oh, crap. Ah, não. Ufa. Por um segundo eu pensei que eu tinha feito caquinha. Mas não fiz, não. Beleza. Deixa eu ver aqui como é que tá a... A distribuição de... Suprai. Distribuição de Suprai, então ok, né? Eu acho que nós vamos entrar em guerra contra... Contra os aliados agora. Sinceramente, eu acho. Eu acho que os aliados, eles vão... Entrar nessa guerra aqui que vai ser uma porcaria, tá? Vai ser bem ruim. Vamos capitulando, ok. Uh. What the fuck? E aí, Colômbia? Não, nada ainda? Dois dias. Isso aí. Ah, muito bom isso, galera. Eu curto bastante. Acho bem da hora. Calha do Brasil, ok. Vamos justificar aqui. Vamos ver se esses caras vão... Não, por que que subiu pra ser assim? What the fuck? Sei lá. Vamos ver se eles vão garantir aqui, galera. O Chile tá apoiando, mas é isso, né? Falando do Capitulo, ok. Ah, eu vou declarar guerra e o Reino Unido vai vir, né? Pode ser o fim da série? Pode ser o fim da série, mas... Mas vamos lá. Estamos aqui pra isso, certo? Certo, galera? Estamos aqui pra isso, pô. Estamos aqui pra isso. Ok. Ferrou. Ferrou. Ok, ok, ok. Você tira esses caras daqui. Você tira esses caras daqui. Let's go. Remova esses caras daqui. Ah, Holanda não entrou não. Ok. Não entrou, não entrou, né? Mas tá bom. O Rai que tá me chamando pra guerra... Não. Não vou fazer pacto com ninguém desses caras aí. Pronto, agora... Agora a Holanda entrou, certo? Não, ainda não. Pena. Luxemburgo capitulou. Ah, que saco. Imaginava, galera. Imaginava que declarar essa guerra aqui ia dar nisso. Mas é a vida. O que que tá rolando? Tem algumas invasões navais aí acontecendo, é isso? Provavelmente tem. Ah. Agora há de aguentar a invasão, galera. Estou preparado para em 1980 produzirmos 3 bilhões de litros de álcool, destilados da cana-de-açúcar e da mandioca. Os primeiros modelos de carro álcool estão dando bons resultados. A produção de álcool depende só dos brasileiros. Isso aí, produção de álcool depende só dos brasileiros. Beleza, galera. Arma de suporte, bacana. Vamos pegar arma de suporte, a outra arma de suporte. Poderia começar a justificar aqui também. Ou talvez no Equador. I don't know. Equador, it is. Acho que Equador é um pouquinho mais fácil de adentrarmos. Ah, por algum motivo tem holandeses aqui. Vamos saber por quê. Vai entender por quê. Ok. Aqui vai ficar complicado de entrada, né? Até isso. Ah. Venha pra cá, por favor. Vamos ter problemas não muito legais ali, mas tá ok. Ah. Vamos pegar a companhia de sinal, galera. Faz um tempo que eu tô querendo pegar isso aqui. Até agora não pegou. Então, let's go. Vamos pegar isso aqui. Tá demorando um pouquinho pra gente adentrar ali, né? Nesse espaço. Para os exércitos ali. Não tem nada não. Ah. Não sei se estão aonde. Cara. Na real. Força aqui, vai. Remove esse cara aqui, por favor. Você também remove aqui, vai. Queda de algum lugar ali, caiu. Meu Deus. Dificuldade. Ah. O que aconteceu? França. Capitão. Tá com um probleminha aqui, né? Tá. Pera aí. Deixa eu fazer isso aqui. Let's go. Pronto. Complicado essa... Segurar esses caras aqui, mas tudo bem, né? Ah. Aparentemente a gente tem um carinha ali, que não é o ideal. Você consegue tirar esse cara daqui? Aparentemente não. Não é o soldado, se ele tem uma divisão só. Não é possível. Ok. Ah. Deixa eu pegar esse exército vermelho aqui. Tirar esses caras daqui. Thank you. Por favor, venham pra cá. Todos pra cá. Ok? Ah. E daí vocês podem fazer um rush pra cá. Tá? Por favor, se posicione ali. Vamos que esses caras aqui ganhem mais espaço ainda. Ok? Um pouquinho de coisa. Não é ruim. Vamos pegar um pouquinho aqui de combustível também. Também não vai ser ruim. Vamos pegar isso aqui também. Ok. Ah. Isso aqui me preocupa. Aquilo ali definitivamente me preocupa. Tá. Em teoria. Em teoria. Em teoria isso aqui deveria ser o suficiente. Em teoria, né? Vai ser? Não sei. Em teoria deveria. Isso aqui tem um cruzamento de rio. Isso aqui é uma porcaria de se pegar. É tudo bem. Ah. Esses caras aqui eu vou mandar eles serem um pouco menos agressivos. Pra que a gente não fique tomando porrada aqui à toa. Elas estão agressivão demais. Aparentemente tem medelhinha aqui. Vou pegar aqui. Vou servir pra cá e pra cá. Ok? Esses caras que se recuperarem. A gente vai pra cá e pra cá, vai. Vou tentar tomar um medelhinha aqui. Ok. Complicado, né? Interesse na Escandinávia. Ok. Vai pra cá e pra cá. Dinamarca sendo chamada pra guerra. Cara, só zoeira que o Hec tá aprontando ali. Meu Deus do céu. Enquanto isso. Olha a quantidade. De... De soldados aqui. Uau. Muito. Vou tirar esses caras aqui. Pronto. A gente tira um pouquinho. Ok. Defendendo ali. O que que tá rolando? Oh, crap. Esqueci disso aqui. Tá bom. Não dá nada, não. Deixa eu olhar aqui como é que tá. Tranquilo. Como é que tá aqui? Justificativa. Ninguém tá garantindo. Ok. Eu tô justificando em mais um lugar. No Equador, né? Exato. No Equador. Tranquilo. Você... Vamos fazer mais um exército aqui. Colocar aqui dentro. Você... Vamos colocar um general decente aqui. Pode ser você. O Marechal, na verdade. E aqui um general decente. Pode ser você. Nada, não. E vocês, por favor. A gente quer retomar isso aqui. Talvez aqui. Vocês venham se posicionar aqui contra o Peru, na verdade. Pronto. Vou pegar alguma coisa pra esses caras. Organização primeiro é muito bom. Doutrina ofensiva sempre é muito bom. A próxima a gente pega especialista em infantaria, que também é muito bom. Ok. Muito obrigado. Pegando um pouquinho mais aqui de Oreo. Temos aço suficiente. Ok. Batemos. Poderíamos ir com mais aço. Só que antes de ir com mais aço, pra ser muito sincero, eu acho que nós temos que pegar nossos slots de pesquisa. Um está aqui, certo? Não, cadê? Um está aqui. Então, cadê? Eu peguei? Galera, cadê? Ah, um está aqui, outro está aqui. É isso aqui. Eu já consigo pegar agora? Não. Por quê? Estilo militar de dinheiro. É isso aqui. Então, tem aqui com as politécnicas e depois com o estilo militar de dinheiro. Ok. Let's go. Let's go unificar isso aqui, galera. Não iremos nos dar por vencido. Aparentemente, tirar esses caras daqui não será possível, né? Não dessa forma. Deixa eu ver. Ah, não. Tem muito exército. Tem muito exército aqui. Isso aqui não vai ser tão simples tirar esses caras daqui, não. Agora aqui a gente está tirando, né? Devagarzinho. São boas divisões. Deixa eu só olhar uma coisa. Você não está defendendo essa área, né? Deveria estar. Defende aqui, por favor. Defende aqui, por favor. Aqui, aqui e aqui. Certo? Certo. Agora você precisa de 27 visões. Perfeito. Preciso de mais algumas divisões para ela. Desses caras aqui eu quero um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perfeito. Isso dá 27 divisões para lá, né? Tranquilo, ok? Legal. Agora a gente vai modificar um pouquinho as nossas divisões. Nossa, está faltando muito carro blindado. Meu Deus. Como é que nós somos de equipamento de suporte? Está indo, né? O suporte está indo. 24 switch com suporte. Está com suporte full. Quase full. O que está faltando aqui, galera? O que está faltando aqui? Aqui o que está faltando? Nada mais do que companhia de sinal, né? Nada mais do que companhia de sinal. Aqui é a mesma coisa. Falta companhia de sinal. Então, esses caras estão ok. Agora, esse 12 switch aqui, ele tem um pouquinho de suporte ali. O que está com... Talvez, galera. Tem algumas coisas aqui para se fazer. Eu tenho polícia militar agora. Vamos ver os territórios ocupados. Como é que estão? Tá. Esses caras aqui, eu não tenho equipamento suficiente, provavelmente. Deixa eu mudar ele para 12 switch com suporte. Porque para essas coisas aqui, eu tenho equipamento, né? Eu terminei a justificativa no Equador. Mas não terminei no Chile. Não faz sentido. Ah, não faz sentido, galera. Vou pegar metade desses caras aqui. Vou colocar nessa linha aqui, vocês vão para cá. Brinquem de atacar nessa direção, ok? Seria interessante pegar esses 18 caras aqui. Vou pegar metade deles e transformar em 24x com suporte. E agora eu vou pegar esses caras aqui. Pronto. Opa, 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 não. Quero transformar eles em 15 switch com suporte. Thank you very much. Isso aqui é um exército de elite, né? A gente torrou um pouco de equipamento aqui, mas é isso, enfim. É o que é. Pronto. Justificativa no Chile já foi. Esses verdinhos aqui estão muito bem, obrigado. Vou ativar aqui. Let's go. Quem está te garantindo? Ninguém. Yes. Espera, what? Garantir pela Holanda. Pela Colômbia. É bom. Automaticamente se junta aos aliados. É bom e é ruim, né, galera? Porque, tipo, querendo ou não. Querendo ou não, isso significa que nós teremos que... Nós vamos ter que... De alguma forma aqui. Caramba, onde você está aí? Não faça isso, vai. Faz isso, por favor. Mais politécnico, muito bom. Truco de militar, ok? Agora sim. Chile já era. Pronto, ok. Tranquilo, um monte de equipamento, né? Eu gosto, gosto dessa ideia. Deixa eu dar deploy em mais algum exército aqui. Pode ser você. Pode ser você aqui. Pronto, ok. Deixa eu tirar de novo. Perfeito. Então, esses 24 índices eu vou adicionar aqui. Ops. Não, 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 não. Adicionar aqui. Pronto, agora sim. E esses caras aqui eu vou simplesmente fazer o seguinte. Não, não. Cliquei errado. Pronto. Agora sim. Eu quero proteger todas as bases navais possíveis. 39 regimentos, eu vou ter 51. Que tá ok, tá? Eventualmente eu vou modificar ele um pouquinho. Vou fazer umas divisões mais especializadas em defesa, né? Enquanto são divisões quebra galho essas. Então, tem isso. Você quer virar... Cara, eu meti a mão no microfone. Como que eu consegui fazer isso? Especialista em infantaria é ótimo, tá? Especialista em infantaria é ótimo. Infantaria, recuperamento de exército, que dá proporção de recuperação. Também é bom, mas eu prefiro infantaria no geral. Eu poderia alocar mais alguns caras, ok? Ataque e defesa das infantarias. Isso aqui é... What? Por que eu não consigo pegar? Ah, já tem um conselho com essa característica. Oh, no. Tá, então eu realmente tenho que evoluir com um conselheiro diferente agora. É. Eu já teria pensado nisso melhor. Isso que dá proposição de recuperação, isso que dá atrito. Vamos pegar proposição de recuperação. Temos uns exércitos mais opês, hein? Ah, esses caras ainda não caíram. Fala sério. What the fuck, né? O que esses caras estão fazendo? Tá, eu preciso declarar guerra em você, né? Tem pouco tempo. 27 de março, a gente tá em fevereiro. Eu estou justificando aqui. Oh, God, eu não estou justificando aqui. Eu deveria estar justificando aqui. Why? Porque eu não estou justificando aqui. Pronto, agora eu estou. Legal. Galera, eu vou encerrar. Eu vou encerrar esse episódio. Eu tenho que pensar um pouquinho aqui no que nós vamos fazer, tá? Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Eu estou aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.